Música Olha a piazada do módulo 9 Pensa nos piagas que não são só bons operadores São bons de bola, não sei se é verdade O melhor goleiro do Brasil está ali Com a roupa do Corinthians Olha a piazada apenas, piazada bom de bola Olha a piazada são bons de bola mesmo Sem boca, olha É gol Olha aí, saúde é o que interessa Piazada não são fracos Olha o violenta Olha a piazada é esse aqui, William Lili Sozinho Olha a piazada Olha, não importa se vai correr uma hora ou meia hora O importante é exercitar o corpinho Olha a piazada Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Quem está ganhando? Olha quem está ganhando O que está ganhando? oh louco, o Piazão falou que estava sozinho preto, vai aguentar? não, louco não, que isso? eee, lugar bonito cheio de montanha cheio de planície, cheio de válado, rincão show, show da natureza compartilhe, dá seu like deixa o comentário curta oi lobinho oi lobinho lobinho oi 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 Tchau, tchau.